A visão panorâmica do livro de Apocalipse, hoje a gente vai continuar aqui falando sobre esse livro muito interessante, esse livro muito abençoado, que nos orienta a respeito de coisas que aconteceram e de muitas coisas que hão de acontecer. O livro de Apocalipse tem três sessões principais, a primeira, João tem uma grandiosa visão de Cristo glorificado no meio dos castiçais, o qual comissiona João a escrever as sete igrejas da Ásia, cada carta lá tem uma descrição simbólica do Senhor exaltado, visto na visão inicial, uma descrição do estado da igreja, elogio, repreensão ou ambos, uma advertência a sete igrejas, exortação a ouvir e arrepender-se e uma promessa a todos os vencedores. A ênfase do número 7 nessa sessão, na primeira parte de Apocalipse, indica que as cartas representam uma mensagem plena e coletiva do Senhor glorificado à igreja em qualquer lugar e em todos os tempos. Então a primeira parte do Apocalipse é uma preocupação clara de Deus com as igrejas de todas as épocas, inclusive a nossa época agora. A segunda sessão do livro contém visões de coisas do céu e da terra concernente ao Cordeiro e ao seu papel no desfecho da história. Começa com uma visão da majestosa corte celestial onde Deus está sentado, entronizado em santidade na luz inacessível, isso no capítulo 4. O capítulo 5 focaliza um rolo selado sobre a consumação escatológica à destra de Deus e a seguir na do Cordeiro, sendo que somente este é digno de romper os selos e revelar-lhe o conteúdo. A abertura dos seis primeiros selos, que está no capítulo 6, dá a continuação à visão iniciada nos capítulos 4 e 5, só que o cenário se transfere para a terra. Os cinco primeiros selos revelam os juízos divinos dos últimos dias, com o docente ao desfecho do fim. Então a pessoa que quiser entender um pouquinho mais sobre o fim, lê Apocalipse 4 até o 6. O sexto selo anuncia a ira vindoura de Deus. O primeiro evento parentético do livro ocorre no capítulo 7 e trata dos 144 mil selados no limiar da grande tribulação e da recompensa dos santos no céu. Depois desta, o capítulo 7 começa a falar dos escolhidos de Deus. Tem muita gente que confunde o capítulo 7 com 14 e diz que é a mesma coisa, mas tem algumas características que podemos afirmar que não é a mesma coisa. Os capítulos 8 e 9 descrevem a abertura do sétimo selo revelando outra série de julgamentos. São sete trombetas. O segundo evento parentético ocorre entre a sexta e a última trombeta. Esse evento inclui o próprio João, um livro pequeno e duas poderosas testemunhas proféticas na grande cidade. Finalmente, a sétima trombeta propicia uma visão antecipada da consumação e, como prelúdio, as cenas finais do mistério de Deus a revelar-se. Então, a primeira parte do livro de Apocalipse fala das igrejas. A segunda parte fala dos juízos, representado num livro com sete selos, depois sete trombetas. Cada selo, cada trombeta traz uma sentença divina. E a terceira parte do livro de Apocalipse apresenta um quadro detalhado do grande conflito dos tempos do fim entre Deus e Satanás. Os capítulos 12 e 13 revelam que os santos na Terra enfrentarão uma conspiração terrível da tríade do mal. Assim como tem a trindade, que é a tríade do bem, pai, filho e espírito santo, tem a tríade do mal, que é o dragão, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Os capítulos 14 e 15 são visões para reafirmar aos santos a tribulação, a certeza de que a justiça prevalecerá, pois Deus está prestes a derramar sua ira final sobre o povo do anticristo. A revelação detalhada da ira de Deus é vista na série dos sete juízos das salvas ou taças, que está no capítulo 16. Então tem os selos que trazem juízo, as trombetas que trazem juízos e as taças que trazem juízos. No julgamento da grande prostituta, que é o capítulo 17, e na queda da grande Babilônia, capítulo 18, tem lá as taças da ira de Deus. A essa altura, grande regozijo e rompe o céu ao ser anunciada a ceia das bodas do cordeiro e a sua noiva. Contudo, o final ainda está para acontecer. João vê o céu aberto e Cristo saindo, montado num cavalo branco. Como o rei dos reis, senhor dos senhores, para derrotar a besta e os seus aliados. Isso está no capítulo 19. A derrota final de Satanás é precedida da sua prisão por mil anos. Isso está em Apocalipse 20. Durante esse período, Cristo reina com os seus santos. A seguir, Satanás é solto por um breve período e, logo após, lançado no lago de fogo por toda a eternidade. A profecia apocalíptica termina com a cena do julgamento do grande trono branco. A justa condenação dos ímpios e os novos céus, nova terra, como a destinação dos santos. Isso aí já é capítulo 21. O livro termina com advertências para que o homem atenda a sua mensagem e obtenha a vida eterna. Amém? Então, eu li tudo isso para dizer que Apocalipse é dividido em três partes. Primeira parte, mensagens para as igrejas da Ásia, especificamente ali, mas que serve para todas as igrejas de todos os tempos. Segunda parte fala dos selos e das trombetas de Deus, que são um julgamento já sobre a terra. E a terceira parte já é o conflito mesmo contra a tríade do mal. A besta, que é o anticristo, a besta do mar, a besta da terra. E o final, a terceira parte, é Deus triunfando, vencendo tudo, lançando todos os demônios ímpios, tudo no lago de fogo e enxofre, e a igreja de Deus triunfando. Fala do período de mil anos, que Cristo governa, Satanás solto, a guerra final, e Satanás sendo derrotado. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus.